oi tia Suzana é vai ser agora quatro horas mesmo a senhora vai dar tempo chegar né só vai enterrar depois que tia chegar não é mais velho só depois de chegar quem for gente que deixou esses brincos não é para tirar meus brincos não eu tô indo sem nada até meu brinco de prata é o que eu mais gosto vocês querem tirar trinta espada deixa amanhã mesmo é que ela gostava muito esse brinco de prata né mas tá hoje a zuleca mandou mensagem aí você já tá chegando tá no ônibus já tá tão confortável eu senti com a mãe bem chata tira tira para mandar no grupo da igreja não dá para tirar foto minha não porque ninguém vai me ver eu vou tirar foto da igreja que quisesse me ver aqui é isso creio meu Deus pode mãe tá retada mas saiu tem um para mim que ela brigou foi com o marido antes de ir tu vai pegar aposentadoria de mãe tá aqui ó com as coisas mas eu peguei em cheque e o cartão eu peguei em cheque o dinheiro de mãe foi que o metade eu paguei o caixão né eu nem sei se era desse caixão que a mãe gostava eu achei confortável viu eu tô achando ele duro duro igual um pau eu não acredito que vocês pegou minha aposentadoria gastaram com vocês e pegaram o caixão de prefeitura para mim minha última viagem achou que vai voltar e viagem volta né o mãe deixa eu falar uma coisa com a senhora que a senhora tá aí tá me escutando esse caixão não é da prefeitura não agora não arrumaram o cabelo de mãe direito e a maquiagem tá feia viu a maquiagem tá feia não gostei dessa maquiagem não o cabelo eu não tô não viu se tivesse aqui tu ia ver aquele homem tu tá devendo tá passando bem na porta agora chama ele aí minha filha chama ele vai pagar o que me deve chama ele aí pelo amor de deus chama ele chama ele chama aí pelo amor de deus chama aí menina esse homem aí e os mascates tá vindo ali com os tapete ó que tá vendendo 90 reais o chão é melhor ficar até quieta mas não tem um café não tem não minha fé que é velório não é lanchonete né mãe joão tá aqui viu essa flor que tu coloca do lado ó ó ela gostava de lá ó ó prima botou formou acho que não botou formou não aí não tem como não aí não tem como não achar que eu tô falecida que eu tô fedendo aí não tem como não aí desse jeito é melhor você se procurar o caminho de vocês nem fica aqui no meu ó ó ó ó ó ó ó e aí é a e aí o outro a susana é vai ser agora quatro horas mesmo a cena vai dar tempo chegar né só vai ter depois que chegar na mais é só depois de chegar que foi gente amor Tô novo, mano. Corta aí, que eu preciso...